Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui hoje, hoje eu vou soltar a bomba e sair correndo Eu sei que muita gente aí quer usar cinta, acha que usar cinta prolongado é interessante Mas eu vou trazer informações, informação nunca é demais, gente Se você tem informação, você decide o que é melhor ou não pra você, certo? Vitor, solta a vinheta Já esteve na moda um monte de influenciadoras fazendo publicidade de cinta, mostrando cintas e tal E vocês nunca me viram fazendo isso, certo? Por que que eu nunca fiz isso, tá? E por que que agora eu estou usando cinta já que eu acabei de fazer uma cirurgia? Então gente, recentemente, pra quem acompanha aqui nas redes sociais Aqui no YouTube também já tem eu falando sobre isso Eu passei por uma cirurgia bem grande e nesse pós-operatório de cirurgia Foi recomendado pelo médico, o que tem muito sentido Que eu usasse cinta a maior parte do tempo Por que? Uma cirurgia grande, eu precisei usar cinta pra não ter risco daquela sutura do meio abrir E parte do intestino passar por ali e virar uma hérnia, né? Essas hérnias que a gente fala, hérnia de umbigo, hérnia inguinal Hérnia, tem uma hérnia também que se faz bem no alto aqui, próximo do estômago Na verdade é uma abertura do músculo que uma alça intestinal passa E pode virar uma complicação grande Então a cinta, nesse período de pós-operatório Era exatamente pra poupar a musculatura do abdômen E não ter risco de uma nova hérnia acontecer E ao mesmo tempo, como era uma cirurgia muito recente O meu abdômen, ele inchava e voltava Inchava e voltava Então a cinta ali, a pressão da cinta Me ajudava a não acumular líquido no tecido E não ter um edema grande no local Porque quando inchava muito o meu abdômen Ele ficava uma sensação de amortecimento Uma parestesia mesmo, sabe? Pele totalmente amortecida Parecia que tava... Eu colocava a mão assim, parecia que a pele não era minha Uma coisa... É uma coisa bem estranha Então, a cinta, no meu caso Era exatamente por evitar risco de hérnia E diminuir o edema A cinta é muito indicada em pós-operatório Tanto em cirurgias grandes como a minha Como em cirurgias plásticas A gente vê aquele pessoal que fez plástico usando cinta Normalmente pra também segurar o abdômen Segurar edema Então é muito interessante pra essa fase E pra quem vai usar cinta Por exemplo, ah, eu vou colocar um vestido Que é muito coladinho Um vestido que tem um tecido mais delicado Que precisa de um caimento melhor Você vai lá e coloca uma cinta Mas por que, então Por que eu nunca falei Nem nunca fiz publicidade De usar cinta Quem não tem indicação Por que, Andresa? E agora vem a informação E aí você vai decidir Se você quer usar cinta ou não Sabendo do que acontece Quando a gente usa cinta por bastante tempo Eu, como fisioterapeuta Não consigo indicar o uso prolongado de cinta Por quê? Porque ele é prejudicial Eu tô passada, chocada Sim É prejudicial, gente Nós temos Nessa região toda A volta toda aqui Toda uma musculatura Muita gente chama de corpo A gente já tem uma cinta natural Que é formada pelo abdômen Os músculos transversais Os músculos dorsais Então todos eles ali Quando você ativa essa musculatura Mantém uma postura Faz atividade física Tem uma respiração legal Se você ativa essa musculatura Ela nem precisa ser forte Ela só precisa estar ali Com o tônus dela legal Ela já faz a função de uma cinta Então se você teve diástase Se você teve um ganho de peso Perda de peso e tal E sua musculatura não tá legal É treino Existe inclusive um treino específico Pra essa região Chamada LPF Tá? Que eu inclusive faço Tem uma fisioterapeuta Que eu indico muito Também que é minha amiga Que é especialista nisso E arrebenta Então a gente pode trabalhar A nossa cinta natural Inclusive eu já estou fazendo isso Pra parar de usar a cinta externa E a cinta natural está ativa E isso já vai sustentar o nosso corpo Quando você tem essa cinta natural Que tá frouxa Que você passou muitas horas sentado Você é sedentário e tal E você vem e coloca a cinta modeladora externa Você vem aquela cinta de colchete e tal Cinta de zíper Colocou aquela cinta O que que acontece? A sua musculatura Que já tá totalmente sem estar trabalhada Ela fica ainda mais frouxa É, porque vai ter no lugar dela Uma cinta externa Fazendo o serviço dela Isso não é o ideal Porque você pode ter ainda maior Aumento da diástase Você pode ter maior prostidão ainda De toda a musculatura Começar a ter dor lombar Dor torácica Dor na pelve Bursite de quadril Por quê? Porque tem um desequilíbrio A cinta externa Segura você durinho aqui E aí muita gente até fala Ai, comecei a usar cinta Eu uso oito horas por dia E na hora que eu solto Parece que eu vou desmontar Parece que eu tô toda molenga E na verdade você pode realmente estar toda molenga Porque a musculatura sua Que era para estar ativa Não está mais Então muito cuidado Se você usa cinta modeladora Prolongado diariamente Com o passar do tempo Você pode ter então Mais dores na região da coluna Frouxidão até no assoalho pélvico Porque você não trabalha todo o conjunto ali Pode ter incontinência urinária Pode ter piora do trânsito intestinal Porque a musculatura frouxa Não faz esse movimento de estabilidade E o próprio intestino passa a não funcionar tão bem Na pélvica também Essa região pélvica De quadris aqui Bem na região do fêmur Pode começar a ter uma bursite Um desequilíbrio de forças todo ali E sentir também o quadril jogando Porque realmente você não vai ter Toda a força estabilizada Nessa região principal do nosso tronco aqui Então a cinta Só deixa você mais fina A cinta não vai te emagrecer A cinta não vai modelar o seu corpo Quando você tirar a cinta Porque se ela por acaso segurou ali Um pouquinho do edema Quando você tirar O edema vai voltar Então fica aqui pra mim Pra vocês A minha sugestão Use cinta Com recomendação médica Quando o seu corpo não tiver Quando for pra realmente agregar o seu corpo Pós-operatório Ou pra uma Ai, vou numa festa Andresa Vou usar aquela cinta numa festa Vou colocar 8 horas da noite Ou só 8 horas da manhã Tudo bem Mas é uma vez só Você não vai usar isso todos os dias Eu confesso pra vocês Que eu estava Usando a cinta direto De acordo com o médico mandou A minha dor Na região aqui Da linha do sutiã Na região torácica Começou a aumentar 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 O que eu fiz? Tirei assim Tirei Como eu sei que em casa Eu sou uma pessoa muito precavida Eu não tô pegando peso Eu tô fazendo já As atividades físicas leves De acordo com o que eu posso fazer A minha dor na região torácica acabou A cinta Que logo no começo do pós-operatório Era tipo Extremamente necessária Ela começou a chegar no ponto Que ela começou a me prejudicar Só que como eu já sei Como eu já tenho esse conhecimento Eu falei É a cinta Vamos tirar um pouco da cinta Comecei a tirar Tirou um dia Até que agora eu estou sem a cinta Vou passar no médico Na próxima segunda-feira Perguntar pra ele E aí doutor Já tô bem? Já tô legal? Desculpa o Soluz Já posso Oh meu Deus O Soluz de novo Já posso ficar sem a cinta direto? Ou ainda preciso de alguns períodos? Porque realmente gente É uma pena Muita gente Vender cintas aí A torta doidado Dizendo que a cinta Fina a cintura A cinta feliz Fina aquilo Na verdade é um pouquinho mais de conhecimento Cinta não é proibido Só escolha o momento certo De usar a cinta Tá bom? Você sabia disso? Da cinta? Então se inscreve aqui embaixo Comenta se você já usou cinta Para uso prolongado Se você tem dor na lombar Se você já fez cirurgia Comenta aí Comenta aí Eu adoro ler os comentários de vocês Vai ser um prazer Ler todo mundo Não consigo responder todo mundo Mas leio Então eu peço muito carinho Com vocês comentem aí embaixo Volto um pouco mais Se tiver dúvida ainda sobre pós-operatório Logo logo eu volto Pra mostrar a minha cicatriz como está A evolução dela A gente ia acompanhando juntas aqui Um beijo E até a próxima Não fica usando cinta à toa não, hein Só com recomendação médica E se você for usar aquele vestido sereia Que aí tá ok Aí pode Um beijo Tchau, tchau Tchau Tchau